Olá, galera da UAB! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que tem sido cobrado muito nos últimos exames, que é o das despesas processuais. Despesas processuais são aqueles gastos que as partes têm com o processo. A principal delas são as custas processuais. As custas processuais na fase de conhecimento do processo trabalhista são fixadas no valor de 2% sobre a condenação ou sobre o valor da causa, sendo que o mínimo de recolhimento é o valor de R$10,64 e o máximo é de 4 vezes o teto do INSS. Na fase de execução, as custas são fixadas com base na tabela prevista no artigo 789-A da CLT, conforme o ato a ser praticado. Na fase de conhecimento, as custas são pagas ao final pelo vencido. Na fase de execução, as custas são pagas ao final pelo executado. Se houver recurso no processo trabalhista, as custas deverão ser quitadas e comprovadas dentro do prazo recursal. Se houver acordo e as partes nada estipularem com relação às custas, elas deverão ser quitadas de forma igual pelo reclamante e pelo reclamado. Outro tema muito importante, pessoal, diz respeito à assistência judiciária gratuita, que não se confunde com a gratuidade de justiça. A assistência judiciária gratuita é prestada pelo sindicato para aqueles que pertencem à categoria e que não têm condições financeiras de ingressar em juízo. Já a gratuidade de justiça é um benefício que é deferido pelo juiz dentro do processo do trabalho para aquela parte que comprovar que não tem condições financeiras para litigar em juízo. Sendo que, se a parte receber o valor de 40% do teto do INSS ou menos do que esse valor, o juiz pode conceder a gratuidade de justiça de ofício, ou seja, sem pedido da parte. Essas eram as dicas principais sobre esse tema e a gente volta numa próxima. Boa sorte para vocês!